Salve, salve, família! Aqui quem tá falando é Simon Poulsen pra vocês, galera. Então, eu tô fazendo aqui esse mini trailer pra trazer pra vocês o meu... um pouco de mim, né? Vamos dizer assim, quero trazer pra vocês que eu tô fazendo live todos os dias, aqui no YouTube por enquanto, até eu conseguir o meu sucesso. E com a ajuda de vocês, eu tô chegando lá. Galera, eu não tenho horários fixos pra quem sempre me pede. Às vezes, alguns já estão acostumados com meus horários de meia-noite, outros com meus horários de tarde. Eu não tenho horário fixo ainda porque eu trabalho de dia e de noite, tenho minha família, tenho minha esposa, tenho minha filha. E tô indo devagar, tudo passo a passo. Quero agradecer sempre o apoio de cada um de vocês, pela força que cada um tem me dado e o apoio de cada um. Valeu, família! Então é isso. Galera, vou puxar algumas coisas aqui que não tem nada a ver comigo, mas também que me ajudam de pouquinho em pouquinho. Que é o meu projeto de YouTuber, a galera da Turk Império e os meus inscritos. Quero também favorecer a galera que tem me ajudado bastante aí nessa caminhada que é o meu parceiro LúcioFS. Pode seguir lá, Neném FF, Conan Gaming, Efraim, no caso, meu primo Samuel e a galera que tem vindo comigo, meu parceiro Baiano, meu irmão Sidney. Fora o restante que vem me ajudando passo a passo. Galera, então é isso. Eu quero agradecer desde já a galera. Quero estar sempre falando pra vocês. Minhas lives não tem horários fixos. Eu abro live. Se vocês não se inscreveram, se inscreve, compartilha, estrupa o like, galera. E segue o cara aqui, que como todo mundo fala, que eu já sou um careca, velho, né? Então fazer o quê? Tem que aceitar isso de um jeito ou de outro. E é isso, família. Tamo junto. O pouso é pra vocês. Até daqui a pouco. E segue aí. Vocês sempre vão ser notificados das lives, hein? Valeu? Fui! Fui! Tchau, tchau, tchau.